olha mais a segunda eita amor olha esses são os pássaros que estão vindo do sul para o norte somente agora em primavera olha que revoada de pássaros chama-se revoada não é isso olha que organização perfeita amor que organização perfeita hoje pela manhã eu dei um fraga assim olha lá amor um fraga desses pássaros e é a quarta vez que estou filmando hoje porque é fantástico olha 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 amor que maravilha isso é enorme olha o barulho 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 aqui de furo. Furo de reportagem, porque ninguém tem essa filmagem aqui. Eu ouço o barulho desses pássaros e venho correndo com a câmera. Muitos pássaros, nem amor? Milhares, olha que organização perfeita. Eles são muito organizados, muito inteligentes. Eles fazem um tipo de V no ar para quebrar o vento, aerodinâmicos. Santos Dumont viu isso.